No passo da delicadeza O mundo anda mais suave Dá logo uma vontade de mexer os meus pés Me jogo num balanço louco A doença adentra no meu corpo Eu sou o vento e todo o movimento que ele tem Baila, bela, bailarina Tua dança tão divina Bailarino, rodopia Teu bailado é poesia Um pra lá, dois pra cá No balé que a gente dança Dois pra lá, um pra cá É preciso ser criança Dançar e girar E rodar Ser feliz Nessa dança No passo da delicadeza O mundo anda mais suave Dá logo uma vontade de mexer os meus pés Me jogo num balanço louco A dança adentra no meu corpo Eu sou o vento e todo o movimento que ele tem Baila, bela, bailarina Baila, bela, bailarina Tua dança tão divina Bailarino, rodopia Teu bailado é poesia Um pra lá, dois pra cá No balé que a gente dança Mães pra lá, dois pra cá É preciso ser criança E girar E rodar Rodar Ser feliz Ser feliz Ser muito feliz Nessa dança Nessa dança